Olá, meu nome é Natália Pires, eu sou professora de Direito do INSPER, eu estudo empiricamente a judicialização de direitos sociais, econômicos e culturais, especialmente o direito à saúde. Eu agradeço o convite da Image e da desembargadora Inês Soares e a minha fala para vocês aqui vai ser simples e curta. Eu gostaria de alertar os magistrados e magistradas que me ouvem agora a respeito de uma construção bastante desigual do direito à saúde que privilegia indivíduos livres, com acesso à justiça, em detrimento de demandas de saúde de pessoas presas. Meu ponto aqui é bem simples, a maior parte de vocês sabe que o nosso sistema de justiça julga milhares de casos de saúde por ano, o que a gente chama de judicialização da saúde. A maior parte dessas demandas é em geral individual e bem-sucedida, ou seja, julgada em quase 80% dos casos em favor de quem pede. Basta, para a grande maioria dessas demandas, apenas uma prescrição médica e juízes e juízas vão conceder o pedido em sede de liminar, sem ouvir a fazenda pública e sem ouvir as razões que o SUS elegeu para conceder o não determinado tratamento dentro da política. Para além dos custos desse tipo de concessão para o erário, muitos desses tratamentos concedidos judicialmente têm sua efetividade questionada dentro do próprio sistema de saúde, ou seja, muitas vezes não foram incorporados porque são medicamentos, além de caros, não aprovados pela Anvisa, inseguros, inadequados ao tratamento específico ou com alternativas viáveis já aprovidas pelo SUS. O ponto simplesmente é que juízes e juízas sequer se debruçam na maior parte das vezes sobre este e outros aspectos controversos nesses pedidos e recebem a prescrição médica e a negativa do Estado como evidência de valor quase absoluto para determinar a concessão da ação. Enquanto isso, demandas pela proteção da saúde das pessoas presas são recebidas de forma bastante diferente. Nesse caso, a deferência da magistratura à administração pública é quase completa, o que não ocorre nos casos individuais de saúde de pessoas livres, como eu mencionei. Com a pandemia, esse padrão de decisão ficou bastante claro. Pessoas presas, muitas em grupos de risco, sem terem cometido crimes com violência ou grave ameaça, muitas vezes mulheres grávidas com filhos menores de 13 anos, idosos e idosas, portadores de doenças como HIV e AIDS, tuberculose, foram mantidas presas apesar da recomendação 62 do CNJ e de decisões do STF que reconhecem o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional por todo o país. E a argumentação em muitas dessas decisões afirmava que o Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária e o DPEM haviam feito o todo possível para proteger e conceder a saúde das pessoas em privação de liberdade. Ora, não é novidade para os juízes e para os juízas o estado de calamidade do sistema prisional. É um sistema superlotado, insalubre, sem atendimento médico, sem alimentação adequada para as pessoas que estão confinadas, muitas vezes sem acesso a água, energia ou itens de higiene. Nessas decisões que eu e outros colegas de outras universidades têm estudado, nós temos mapeado em pesquisas empíricas que os julgadores, os magistrados, têm entendido o sistema prisional como um sistema bem administrado e que a ponto de justificar decisões que não conferem muitas vezes a liberdade de pessoas que poderiam sair, poderiam estar em prisão domiciliar ou poderiam receber progressão de regime ou poderiam ter sua prisão provisória revertida. De um lado, portanto, o SUS é falho, ele não consegue proteger a saúde das pessoas livres e, portanto, isso justifica uma quantidade muito grande de decisões em favor de quem demanda, contra o SUS. De outro, o sistema prisional seria, então, suficiente para proteger a saúde da pessoa presa, apesar da situação de completa calamidade, de completa desestrutura da maior parte das estruturas prisionais no Brasil. Essa contradição, ela escancara padrões de exclusão importantes, que a justiça ajuda a definir e acirrar quando decide dessa forma. Se a saúde é um direito de todos e todas, pessoas presas, livres, indivíduos e grupos, todos e todas merecem consideração semelhante. À luz das políticas públicas oferecidas, mas também a partir de evidências robustas que determinem, que expliquem a situação de saúde das pessoas e as necessidades de cada um. Então, de uma maneira geral, o meu ponto, basicamente, é que precisamos levar a sério tanto as evidências sobre a necessidade de saúde de um indivíduo, vis-à-vis aquilo que o SUS oferta, aquilo que a política pública consegue ou precisa oferecer, mas também precisamos levar a sério as evidências presentes ou ausentes, e muitas vezes, da situação do sistema prisional e daquilo que ele tem ou não ofertado em termos de saúde para as pessoas em situação de privação de liberdade. Enfim, essa era a minha contribuição para o debate. Eu estou à disposição da EMAG. Obrigada!